Acordo fechado com a Liga Forte, no qual o Vasco pertence, zagueiro bidado no Botafogo e chegada de Alex Telles, novo reforço do Glorioso, chega hoje no Rio de Janeiro. Ex-Manchester no Flamengo e de pai, é do Corinthians. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro que na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo escrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Obrigado pelo like, pela inscrição, sem mais delongas. Vamos às informações desta sexta-feira movimentada. Primeiramente, vamos aqui uma informação de última hora, tá? Ingressos esgotados para a partida entre Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena, valendo pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo, podemos afirmar, mais importante do ano para a equipe Cruz Maltine. Claro, fica a expectativa. O Vasco segue numa preparação, foco total para essa partida. Como trouxemos a informação pela manhã, o Felipe Coutinho, que é uma novidade, né? O jogador retorna, estará à disposição do técnico Rafael Paiva e com foco 100% para ajudar o Vasco nesta classificação que está até mesmo bem encaminhado por conta da vantagem. Sabemos, óbvio, que será um jogo difícil por conta de ser na casa, na Liga Arena. O Atlético é um time também que está com a pressão devido ao último retrospecto no Campeonato Brasileiro, que perdeu, inclusive, para o Vasco, os dois jogos recentes. Vai buscar também essa classificação e fica essa expectativa muito grande para essa partida da próxima quarta-feira, dia 11. Lembrando que o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, arbitragem definida. Bom, quero trazer para você, torcedor Cruz Maltino, aqui também, uma atualização muito importante, até uma boa notícia, até porque a galera sempre pergunta aqui para a gente em relação ao Jair e ao Paulinho. Uma notícia que saiu hoje é que a previsão é que os volantes, Jair e Paulinho, voltem a ser relacionados no mês que vem para os compromissos, para os jogos, né? Nesse final de temporada. Então, de fato, os jogadores retornando com um bom desempenho, retornando ali com o ritmo de jogo, vai ser aquele reforço caseiro para esse final de temporada. Bom, vamos falar aqui sobre acordo fechado. Isso mesmo. Informação que veio do UOL Sports na tarde de hoje é que a Prime fechou um acordo para transmitir 38 jogos do Brasileirão 2025. O stream tem tudo certo com a Liga Forte União, que conta com Vasco, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, entre outros. Os valores giram em torno de 340 a 350 milhões. Claro que esse valor aí repartido é sinal de dinheiro entrando nos cofres Cruz Maltino, também dos demais clubes. E o detalhe, né? Uma boa notícia até aqui para o BTB Esportes. Sabendo que temos uma parceria com a Prime Video, é capaz, já pensou, ano que vem, você acompanhar aqui no BTB Esportes a transmissão com imagem, muito parecido no que nós vamos fazer na próxima quarta-feira. Nessa parceria com a Prime, você vai ter imagens desta partida com aqui um presente do BTB Esportes para você. Uma novidade nós vamos trazer para você na próxima quarta-feira, beleza? Agora, uma notícia que particularmente não acho tão legal, até vejo, né? Colocamos aí na capa Vasco punido. Punido por quê? A informação que saiu no GE, e nós vamos colocar, o BTB Esportes preparou uma matéria muito especial em relação a esse assunto, para você ficar por dentro dos detalhes. Vou colocar aqui no primeiro link do comentário fixado, a matéria completa, feita pelos nossos redatores do BTB Esportes, claro, trazendo os créditos, a matéria inicial ao GE, sobre essa punição. Por quê? A PM do Rio diminuiu a carga total de ingressos em jogos do Vasco em São Januário. A capacidade foi reduzida em 8% após análises realizadas em conjunto com o BEP. Em 2023, a capacidade máxima era de 22 mil, e neste ano, por sua vez, é de 20 mil, quase 2 mil, né? 2 mil, a capacidade diminuiu em 2 mil ingressos. Então, de fato, eu vejo com uma punição, até porque temos aqui o torcedor vascaíno, com uma torcida muito engajada, que gosta de estar presente, que gosta de sempre lotar São Januário. Então, esses números, eu vejo, de fato, com a punição, já não basta o que aconteceu no último ano, que o São Januário ficou fechado para público durante 90 dias. Mas, é aquilo, né? O Vasco sempre supera todas as dificuldades, o torcedor cruzmaltino sempre ligado nisso também. Bom, mudando aqui de assunto, galera, vamos falar agora sobre o Botafogo, informações importantes. Se você conhece um torcedor do Glorioso, compartilhe para um amigo botafoguense, também está atento a essa informação, porque temos zagueiro bidado. A informação é que o Adrielson, reforço que foi repatriado do Lyon da França, recentemente, para o Glorioso, já está regularizado. Ele que foi apresentado esta semana, muito feliz com essa oportunidade. Chega com moral, exatamente. Adrielson chega com moral, até porque trata-se de um posicionamento, de uma carência, né? Apesar do Botafogo ter um elenco bem completo hoje, a zaga era uma necessidade muito grande para essa temporada. O Adrielson chega até o final da temporada, para o Botafogo ter um tempo para poder contratar um novo zagueiro, para ser ali ao lado do Alexander Barbosa, e principalmente do Bastos, que foi recentemente convocado para a seleção golana. Até mesmo o Lucas Alter, que muitas das vezes é criticado, mas hoje, na minha opinião, Adrielson e Bastos são titular aí indiscutível. Se você tem a opinião sobre isso, coloque aqui nos comentários, é muito bem-vindo. Agora, uma novidade para você, torcedor do Botafogo. Acabando aqui o vídeo, nós já estamos nos preparando. Eu, o Alan Santos, Pedro Salles, a nossa equipe aqui do BTB Sport, estaremos indo para o aeroporto. Fique ligado, deixe o sino das notificações ativado, porque hoje tem a chegada do Alex Telles. Novo reforço do Botafogo. O lateral chega hoje, lateral esquerdo, aliás, contratado de última hora aí pelo... Como é? Convocado mesmo, porque foi uma convocação. Ele aceitou aí a proposta do John Texto. Um reforço gigante para fortalecer mais ainda esse elenco do Botafogo, que já é muito qualificado. Ainda mais agora, né? Com a lesão do Cuiabana, aí por um mês fora, o Botafogo se fortalece. Tem o Cuiabano, tem o Hugo, tem o Marçal. Então, de lateral esquerda, agora o Botafogo está completo e mais agora com o Alex Telles. Bom, então daqui a pouco, vou aqui trazer umas credenciais. Ele tem, na temporada 2023-2024, pelo Alnace, ele tem 40 jogos, 38 como titular, 3 gols, 6 assistências, 4 pré-assistências, 55 passes para a finalização. Excelente número, dispensa comentários, uma baita contratação e daqui a pouco você vai acompanhar as primeiras palavras do reforço do Glorioso. Agora, vamos aqui, notícia importante sobre o Flamengo em relação à negociação de última hora, negociação que, inclusive, já está avançada, tá, pessoal? Informação que o Flamengo, depois da lesão do Pedro, infelizmente, o Pedro fora da temporada, o Flamengo corre atrás de um centroavante, corre atrás de um camisa 9 e agora, um jogador livre no mercado, a informação que nós temos é que o atacante francês, Martial, ex-manster, está em andamento. Negociação avançada, a qualquer momento, o Flamengo pode anunciar Martial como novo reforço do rubro negro. Então, fique atento para as informações. E agora, para fechar o nosso giro de notícias da noite desta sexta-feira, informação do Corinthians. É, saindo aqui um pouco do Rio de Janeiro, vamos lá em São Paulo. Corinthians acerta a contratação de Memphis Depay. O atacante holandês desembarca no Brasil já neste final de semana. O contrato será até o fim de 2026 e o Timão vai desembolsar um pouco mais de 70 milhões durante dois anos pelo contrato do jogador. Então, informação importante, nós já estamos aqui apurando sobre a chegada do Memphis Depay, o holandês, você vai acompanhar aqui no BTB Esportes. Fique ligado. Galera, vou pedir um favor para você, compartilhe esse vídeo para você, para o torcedor que gosta de futebol, que interage com o futebol. Trouxemos informações importantes aqui para deixar você bem atualizado. É o BTB Esportes em todos os lugares. Por isso, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like. Vamos juntos, até o próximo vídeo. Um abraço.